Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês de uma forma simples e rápida pra você poder pegar aí a arma e o carro do Johnny Silverhands, tá? Lembrando galera que esse vídeo vai ter um pouco de spoilers, então pra você que não jogou o game ainda você só consegue pegar isso aqui mais ou menos no final do jogo, quando tá quase ali no final, né? E a partir desse ponto aqui eu vou falar alguns spoilers quase ali na parte final do jogo. Então galera, primeiramente pra obter aí a jaqueta, né? A arma e o carro do Johnny Silverhands, você vai ter que ter disponível aqui essa missão que se chama Shipping, mas como que eu consigo essa missão? Essa missão o Johnny vai chamar você num canto pra conversar, ele vai praticamente desabafar pra você e você vai ter que tratar ele bem também de acordo com o que o jogo vai andando, você vai dando umas respostas boas pra ele, né? Quando ele fala alguma coisa você concorda, quando ele... é... tratar ele bem, cara, como você trata bem alguém no dia a dia. Assim ele vai te chamar pra conversar. Quando ele te chamar pra conversar, vocês vão conversar aí sobre o Adam Smasher, pra quem não sabe é o cara aí que praticamente matou ele, né? De fato. E ele vai pedir uma vingança e você vai ter que aceitar essa vingança. Pelo menos foi dessa forma que eu fiz. E esse diálogo aparece mais ou menos ali no final do jogo, tá? Assim quando você aceitar, vai aparecer essa missão chamada Shipping, tá galera? E essa missão vai aparecer depois que ele chamar você pra conversar. Então, no meio dessa missão, fazendo essa missão, que você vai pegar a jaqueta, o carro e a arma dele. Então, por isso que é bom, quando o Johnny pedir essa ajuda pra você, você aceitar, tá? Dito isso, galera, com os spoilers, né? E o que você precisa ter, vamos lá pra missão. E lembrando que a arma, eu já peguei ela aqui, né? Eu já fiz essa missão e depois fiz a intro. A arma é essa daqui. E o carro é esse daqui, cara. Um carro bem maneiro, bem bonito. O Johnny tá aqui dentro, viajadaço, felizaço com o carro dele. Então, galera, sem enrolação nenhuma, cara. Bora lá! E galera, a localização, né? Pra você poder pegar a arma e o carro aí do Johnny Silverhand. Vai ser aqui, rapaziada, olha. Vamos abrir aqui o mapa e fechar aqui o mapa. Vai estar aqui, Shipping. Esse é o nome da missão e ela vai estar nessa localização, tá? Para quem não sabe, olha, vamos lá. A missão, né, que vamos ter que fazer aí pra pegar isso é essa missão aqui, tá? Vamos descer aqui e entrar aqui pra prosseguir com a missão. O Johnny Silverhand vai aparecer daqui a pouco, né, pra gente aí. A ele aqui, ó. Vamos trocar uma ideia com ele. E vamos tomar a pílula aí para ele ter o controle aí do nosso corpo. Poder se vingar aí do Smash, igual foi o combinado. Aqui vai ser super tranquilo, né, galera? Aqui vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu vou adiantar algumas partes pro vídeo não ficar tão grande. Aqui é só você seguir com a missão linear, pelo menos por enquanto, tá? Dei aquela adiantada marota, né? O Johnny vai beber, vai fazer um monte de coisa, vai arrumar confusão, vai bater com o carro. E estamos aqui com a Rogue, né? A gente pegou informações com a Ruby. E estamos aqui com a Rogue. Vamos conversar com ela aqui, normalmente. E a Rogue foi embora. E tá escrito aqui em cima, olha. Espere um dia até a Rogue ligar, né? Aqui podemos fazer o seguinte, chegamos aqui, passamos o tempo, pode ser 24 horas mesmo. Olha, depois disso fale com a Rogue, ela já vai te ligar, né? Vamos lá, atender. E galera, aqui que vamos conseguir a jaqueta do Johnny Silver Hands, né? Vamos falar com a Rogue, encontrar ela na Afterlife, que é a boate. E vamos pegar a jaquetinha aqui do Johnny Silver Hands. Olha que massa, cara. A jaqueta do Samurai. É do Johnny? Vamos até perguntar. É, réplica, mas dá. Bem bacana. Valeu, vamos agradecer aqui. Show de bola. Então vamos lá, galera. Eu estou aqui já na missão, né? Eu falei com a Rogue que era melhor esperar a noite, né? Pra diminuir o tanto de inimigos que ia ter. E vamos lá, vamos invadir. Lembrando, rapaziada. Tentei salvar o jogo aqui, tá? Porque se vocês fizerem alguma coisa de errado, dá pra voltar no jogo. E dá pra tentar arrumar aí o carro e a arma do Johnny Silver Hands. Que é aqui que a gente vai conseguir, beleza? Seguindo aqui o objetivo normal, né? Estamos aqui em cima. Aqui vai ter o inimigo. E aqui o Grace vai estar aqui, cara. Que é o cara que estamos procurando. E aqui, cara, que vai ter também a nossa arma aí do Johnny Silver Hands. Vai estar com um dos inimigos, tá? É só matar todo mundo, galera. Depois você vai achar a arma dele, tá? Tranquilo. Vamos subir aqui em cima, né? E aqui vai estar a arma do Johnny Silver Hands. Ó, pegar a arma do Johnny Silver Hands. As duas opções é essa, tá, galera? Vamos lá. Acho que não é a sua. Vamos lá. Beleza, galera. Aí a arma já está aqui. Vamos lá. Olha esse carregamento, cara, dela. Que massa, cara. Olha. Igual do Johnny, cara. Agora vamos interrogar esse carinha aqui pra gente poder ir pegar o nosso carro do Johnny Silver Hands, tá? Já vou dar um save aqui. É bom dar um save na frente dele, porque se você falar alguma coisa errada, você tem a chance ainda de pegar o carro novamente, tá? Vamos lá. Bom, cara, eu vou falar que eu vou ser mais grosseiro com ele, tá? Eu podia partir teu crânio em dois. Pra ganhar uma moralzinha com o Johnny Silver Hands. E nessa opção aqui agora, eu vou sacar a arma e vou falar com ele. Não quero nada de você, tá? Vamos lá. Eu vou dar um tiraço nele aqui, ó. Vamos ver. E aqui, galera. Aqui ainda tem um cartão dele, tá, galera? Só vim aqui pegar. Beleza, pegamos aqui o cartão. Mesmo matando o cara, tá? Tem gente que deixa ele vivo. Se quiser, pode deixar vivo também. Talvez você pegue da mesma forma. E agora vamos ter que procurar aqui o ponto, né? Pra desbloquear aqui o carro do Johnny Silver Hands, tá? Não vai estar mostrando o mapa. Essa parte aqui é muito importante, tá, galera? Eu tava ali em cima, né? Eu vim aqui pra parte esquerda do navio. E ali vai descer alguma coisa. Indo até essa coisa, né? Que desceu ali. Aí que vai estar surpresa. Aí que vai estar surpresa, cara. Aquilo ali, aquele botão que a gente apertou. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui. E aqui está, cara. Ah, esse daqui é o carro do Johnny Silver Hands. Que finalmente temos aqui. Então é basicamente isso que vocês têm que fazer, tá, galera? Depois disso, vocês podem finalizar aí essa missão, tá? Eu não vou mostrar aqui até o final. Porque agora você já tem a arma, já tem tudo. Então não precisa. Veículo adquirido, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí ele é esse daqui, tá? É 930 Turbo. Um veículo bem bacana. Vamos lá. Vamos pegar ele aqui pra gente poder sair daqui, né? Sair pelo menos desse lugar aqui com ele. E ele é dessa forma, tá, rapaziada? E essa daqui, né? Que é a arma do Johnny Silver Hands. Malorian Arms 3516. Bem bacana, cara. Ela é dessa forma. Já mostrei pra vocês. Nossa, cara. Muito show de bola. E esse daqui é o carrinho. O Johnny Silver Hands tá aqui sozinho, velho. Olha aqui. Ai, ai. Então é isso aí, rapaziada. Essa daqui é a missão. E lembrando pra quem faz essa missão, né? Isso aqui não vai ser um spoiler, mas tem diferenças aí de finais que você faz isso. Ganha uma credibilidade com o Johnny. Então vai mudar algumas coisas ali no final que você vai ter mais opções. Então é muito bacana você fazer isso. E talvez depois fazer o final que vai ter alguma diferença simbólica ali pra isso, tá? Se você curtiu esse vídeo, cara, se inscreva aqui embaixo. Deixa seu like aqui embaixo, velho. Sempre vamos trazer aí tudo de Cyberpunk pra vocês. Então não se perca tempo. Se inscreve aqui embaixo. Eu vou deixar também uma playlist aqui em cima pra vocês com todos os vídeos aí de Cyberpunk que fizemos. Todos os tutoriais, armas lendárias, equipamentos lendários. Várias coisas, velho. Então acessa o link, acessa o card que tá aqui em cima. Abraço, amigo. Tamo junto sempre. Valeu e fui!